Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. No final da leitura bíblica aí não vai ter o índio de louvor porque nós estamos sem Wi-Fi. A leitura bíblica de hoje é Mateus capítulo 5 do versículo 2 ao versículo 48. Vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se as sentassem aproximarem-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão farto. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque ele é o reino dos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser exípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta-se não para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-los debaixo do alqueiro, mais no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vossa Pai que está nos céus. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vós digo, até que o céu e a terra passe, nenhum e ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar ou ensinar esse, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus completa o que foi dito aos antigos do homicídio. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele, e acaminho para que o adversário não te entregue ao juízo, o juízo ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares os últimos centavos. Do audutério, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais, ilícita a expõe a tornar-se audutério, e aquele que casar com a repudida comete audutério. Dos juramentos, Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo de modo algum, jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir, na face direita, volta-lhe também à outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vós torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vim chuvas sobre justos e injustos. Porque se amarde os que vos amam, que recompensam e tendem, não faz os publicanos também o mesmo. E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não faz os gentios também o mesmo. Portanto, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai celeste. Amém. Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Amém.